que deseja tocar, para que ele possa ministrar, quem ele queira ministrar Senhor e nós declaramos essa noite que nada será invencível em medimento para o agir do Espírito Santo em nosso Deus porque ele é o pastor dessa igreja, ele é o pastor das nossas vidas Pai no nome de Jesus, nós consagramos essa árvore a ti Senhor Pai nós queremos Pai, ó Senhor, em lutar em uma maior profundidade contigo Senhor que os nossos alicerces sejam colocados ferros, concretos, cimentos para que, ó Senhor, os fundamentos possam, Senhor, ser evitados contigo Senhor mas quando diz Senhor, as lutas, as batalhas, as perseguições nós possamos estar firmes na sua presença Senhor com verdadeiro Senhor, as lutas, 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 as